Você sabia que a boa alimentação é uma grande aliada do cérebro? Pois é, os alimentos são capazes de melhorar o foco e o desempenho cognitivo. Muito importantes para vocês estudantes. Alimentos ricos em gorduras boas como as nozes, o abacate, o coco, os peixes de água fria e as sementes ajudam na formação da bainha de mielina, uma camada lipídica que reveste os neurônios. Já a hidratação é muito importante para que as sinapses, que são a troca de informações entre um neurônio e outro, ocorram de forma adequada. Outro ponto muito importante é controlar o estresse oxidativo, capaz de prejudicar a cognição. Para isso, é fundamental consumir frutas e verduras de cores fortes e variadas. Alimentos vermelhos, amarelos, roxos, verdes escuros são excelentes fontes de compostos bioativos capazes de melhorar a saúde cerebral. Por último, é muito importante garantir um bom fluxo sanguíneo para que os nutrientes cheguem de forma adequada ao cérebro. Alimentos fontes de óxido nítrico, como a beterraba, o cacau, o espinafre, a melancia, são bons aliados nesse quesito. Espero que com essas dicas vocês consigam render mais nos estudos e absorver todo o conteúdo necessário. Até a próxima!